Olá pessoal, eu sou a professora Paula Zordã e essa é aquela aula que eu prometi para os calouros das artes visuais para eles se acharem dentro do curso de licenciatura em artes visuais, para se acharem dentro do Instituto de Artes, para se encontrarem dentro desse universo múltiplo que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que como todas as universidades, especialmente as universidades mais antigas e mais tradicionais, ela tem no seu brasão, então a gente vai ver que tem uma diferença entre o brasão e o logotipo, embora ambos apresentem a chamatrina, que eu já vou falar dessa chamatrina que vocês estão vendo ali em cima do brasão, que é uma chama de conhecimento, de expansão, de pesquisa, então ela é simbólica e ela tem uma trindade que a gente vai conhecer melhor. E esse livro é o Alfa e o Ômega, é aquela ideia esclarecida que a gente vai ter há mais de 300 anos, no momento em que a gente chama idade das luzes, que é essa ideia de que a universidade, as escolas medievais, elas vêm a se expandir para todos os segmentos sociais, num projeto de nação livre, onde todos os homens têm, homens e mulheres naquela época eram mais homens, onde toda a humanidade, hoje a gente diria, tem acesso ao conhecimento, desde o alfa, do A, até o Z, ou ômega, que era a última letra do alfabeto grego. E aqui nós temos a silhueta do nosso estado, Rio Grande do Sul, porque a universidade, antes dela ser federal, ela era URGS, Universidade do Rio Grande do Sul. Eu não vou entrar na história da universidade, mas vocês têm que saber que a nossa universidade tem uma longa história. Então, se vocês entrarem na página da universidade, vocês vão ver aqui, deixa eu me diminuir, esse organograma bem complexo e que, ao mesmo tempo, ele não mostra tudo que existe na URGS. O que vocês têm que situar? A PROCAD, que é a Pró-Reitoria de Coordenação Acadêmica, ela coordena todas as coordenadorias, e vocês têm uma coordenadoria bem importante para o curso de licenciatura, que é a COOLICEM, coordenadorias das licenciaturas, que não está nesse organograma. Aqui nós vamos ter a Secretaria de Educação à Distância, a Secretaria de Avaliação Institucional, que eu já vou falar, o CDTEC, que é a Secretaria Tecnológica, a PROEST, a PROPG, que é a pós-graduação, a Pró-Reitoria de Pesquisa, a Pró-Reitoria de Graduação, que é a Pró-Reitoria que remetem aos cursos de graduação, e ainda o Centro das Ações Afirmativas. Depois vão existir a PROPLAN, que é a Pró-Reitoria de Planejamento, onde está ligada todas as questões administrativas, a PROGESP, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que envolve os docentes e os técnicos administrativos, ainda o RELINTER, que está ligado às relações internacionais, a PRAE, que é bem importante para vocês aqui, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a Secretaria de Comunicação e a SUINFRA, que é aquela que tem a relação com a infraestrutura, e os campos têm prefeituras que vão gerenciar esse espaço. O reitor tem um gabinete, ele está muito próximo da ouvidoria, aqui não aparece a auditoria, mas ainda existe uma auditoria interna, e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um órgão à parte, mas é da universidade. Todas as unidades que têm os seus próprios conselhos ligadas à direção, então o Instituto de Artes é uma unidade, vocês vão também ter disciplinas na Faculdade de Educação, que é outra unidade. Então, institutos e faculdades são unidades. Elas têm direção e têm departamentos. No caso do Instituto de Artes, a gente tem três departamentos. Artes Visuais, Música, DEMUS, e o DAD, Departamento de Arte Dramática. E existe um conselho de unidade, mas existe um conselho supremo universitário, que é o CONSUM. Existe um conselho de curadores, independente do CONSUM, que é o CONCUR, que vai gerenciar e vai não estar submisso às decisões supremas desse conselho. E existe ainda um terceiro conselho, que é o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ensino, Pesquisa e Extensão são a trindade, a chama trina. Então, é o tripé do conhecimento. O ensino é aquilo que tu insigna, aquilo que vai propagar determinados códigos dentro de disciplinas e áreas do conhecimento. A extensão leva isso para o mundo, para fora das salas de aula, onde o ensino acontece. E a pesquisa produz o conhecimento. Então, aqui vocês vão ter as unidades, o Campus Litoral Norte, que tem unidades específicas, órgãos suplementares, Parque Científico e Tecnológico, a Copérs, que cuida do vestibular, o CPPD, que é o Centro de Processamento de Dados, e entre outros. A pesquisa, a extensão, a pós-graduação, e agora teve uma reforma, com essa nova reitoria, que uma pró-reitoria de graduação e a pró-reitoria de pós-graduação estão numa só pró-reitoria de ensino. Mas ainda existem quatro câmeras que fazem parte do CEP, que é a Câmara de Graduação, a Câmara da Pós-Graduação, a Câmara de Pesquisa e a Câmara de Extensão, que regulam as regras desse tripé universitário. E vocês têm que trabalhar diretamente, quem cuida do discente, quem cuida do estudante, quem faz a relação com a praia, via este caminho aqui. Aliás, na verdade, tem umas encurtadas aqui, porque eu mesma, quando fui coordenadora de Congrade, participei do Conselho da Unidade, eu estava ligada diretamente, falava todos os problemas diretamente com a praia. Então, são as comissões de graduação, as Congrades. Nesse organograma mais antigo, que é o que estava disponível, as comissões de graduação, se as unidades aderiram à reforma administrativa proposta pelo Ministério do Planejamento em 2015, elas não têm secretaria. A comissão de graduação é formada por professores, docentes do curso, ela tem um órgão chamado Núcleo Docente Estruturante, que é consultivo, que são formados por docentes mais antigos, mais experientes, e esta comissão de graduação, ela trabalha com um órgão auxiliar, que está ligado à direção e aos departamentos, que vocês vão conhecer bastante, que é o Núcleo Acadêmico do Instituto de Artes. Agora é quarto andar, porque no Instituto de Artes também os andares mudaram, era terceiro, e agora eu acho que é quarto. Que é aquela salinha onde vocês entregam os processos, onde vocês têm uma comunicação, que é o IA Acadêmico. Lembrando que este órgão auxiliar, ele atende quatro cursos, não, sete cursos, e três departamentos. Então, a gente também tem problemas de estrutura que vocês vão ter que compreender. Então, aqui eu vou mostrar muito brevemente, uma organização da URG simplificada, que é gentilmente oferecida pela equipe da Secretaria de Avaliação Institucional. Por quê? Tudo isto aqui é avaliado, não só pelo Conselho de Curadores, todas essas instâncias avaliam umas às outras. Vocês são avaliados enquanto alunos, eu sou avaliada como professora, então termino o semestre, vocês vão me avaliar, vocês vão avaliar os professores das disciplinas de vocês, eu avalio, os professores avaliam os alunos, a direção avalia os técnicos administrativos, os órgãos auxiliares avaliam a direção, então existe essa Secretaria de Avaliação Institucional que faz a avaliação interna, mas também existe a avaliação externa dos cursos, que eu já vou explicar. Então, aqui, esse organograma, ele vai mostrar o Conselho de Curadores, como esse órgão independente, que indica os avaliadores, e alguns cargos, a comissão própria de avaliação, que faz avaliação interna, que é a CPA, e esses órgãos estão independentes do grande Conselho Universitário do Consumo e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CEP, que junta todas as câmeras de ensino, de pesquisa e de extensão, de graduação e pós-graduação. E aqui o organograma que o pessoal lá do SAI fez para apresentar, um pouquinho em volta aqui, para os avaliadores, quando dá renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em artes visuais, que tem uma avaliação externa, cursos que tem menos de 100 no Brasil, eles recebem avaliadores, em loco, numa missão de uns três dias, onde os alunos são escutados, os professores são escutados, o reitor está presente numa reunião, e aí a Secretaria de Avaliação Institucional, recebendo esses avaliadores indicados pelo Ministério da Educação, para a validação dos cursos, eles vêm e aqui eles explicam de uma outra maneira, porque o organograma não é um mapa estanque, ou então você tem muitas maneiras de organizar, como compreender a universidade, então aqui o reitor, tanto como agente do Conselho Universitário, como no CEP, o presidente da Comissão Permanente de Avaliação, ele está relacionado com os núcleos de avaliação das unidades que estão ligados a essas avaliações internas, mas que estão trabalhando paralelo à direção de cada unidade e ao Conselho da Unidade, embora existam representantes de todas as instâncias dentro do Conselho da Unidade e representantes de todas as unidades no Conselho Universitário Geral. Tem a brincadeira que é o CU, é o Conselho da Unidade, e o Conselho Universitário, o CU. Então, é o INHO e o ZÃO. E os coordenadores das comissões internas, das comissões de unidades, sendo que, por exemplo, comissão de extensão é uma para o Instituto de Armas, comissão de pesquisa é uma para uma faculdade específica, e essas comissões todas estão relacionadas às câmaras. E aqui, para vocês terem uma noção, o mapa, nós estamos, aqui está o Hotel Plaza São Rafael, aqui está o Instituto de Artes, aqui estão duas pequenas unidades, aliás, desculpa, aqui está o Instituto de Artes, aqui estão uns prédios que o, aqui é o Dade, aqui é um prédio que o Demos aluga, aqui é um outro prédio, não está aparecendo aqui a Perimetral, onde tem um prédio da Faculdade de Administração, e aqui o nosso Campo Centro, perto da Redenção, o Campos da Saúde, onde tem um hospital de clínicas e outros, no caso, onde a gente estaria mais conectado é a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, a gente observa que essa faculdade, ela é criada muito longe das artes, porque se a comunicação e a arte estivessem muito próximas, isso daria uma potência imensa para as artes, e o nosso, todo o nosso território do Campos do Vale, embora a gente só circule aqui, vocês vão também conhecer o Colégio de Aplicação, que está bem aqui na entrada, na Bento, é um campo de importante interlocução com as licenciaturas, então, todo esse morro, e há uma promessa de que o Instituto de Artes viria para esse campo aqui, na Protássio Alves, lá por esse lado aqui, então, vocês vão ouvir muitas coisas em relação ao prédio, ao espaço físico do Instituto de Artes, que não comporta mais sete cursos, mas tudo são... lendas, e até que o Instituto de Artes vai cair, e que o prédio é condenado, tudo isso, que tem fantasmas, vocês vão ouvir muitas histórias, mas são todas histórias, lendas urbanas ou não, e aí, só para complementar, nós temos também o Campus Litoral Norte, um outro território da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muitas áreas, a URGS em números, então, essa avaliação, quando eu era coordenadora aqui é de 2018, esses números variam muito pouco, né, então, essa questão da pós-graduação, ela é bem importante, porque a URGS é uma universidade de referência em pesquisa, e muito bem avaliada na pós-graduação, e é importante vocês saberem que muitos alunos da pós-graduação são egressos das próprias graduações da URGS, né, o Instituto de Artes, isso é sintomático, e também no programa de pós-graduação em educação, onde eu atuo, nós temos muitos alunos egressos dos cursos de Artes Visuais, bacharelado e licenciatura, né, então, aqui, né, os números de alunos de especialização, de mestrado e doutorado em 2018, esse número com pequenas variações se mantém, né, os órgãos acadêmicos, são 28 unidades acadêmicas, mais a unidade regional do Campos Litoral Norte, 66 comissões de graduação, sendo que as comissões de graduação atendem cursos com bacharelado e licenciatura, que são dois cursos diferentes, né, e em 98 departamentos, né, nós temos uma média de 3 mil, agora um pouquinho mais docentes do que esses aqui, docentes permanentes são a maioria, né, um número mínimo de professores substitutos e quase, hoje, para se entrar em um concurso, né, que às vezes dura três semanas ou no mínimo uma semana dentro da universidade, hoje, só entra quem já tem doutorado, então, esses mestres, né, entraram anteriormente aos anos 90 ou então em concursos que uma vez aberto lá no início do ano 2000 não existiam doutores para aquelas vagas específicas, né, e nós temos um número de técnicos, né, com nível superior bem grande e muitos técnicos de nível médio. O conceito preliminar dos cursos, né, eles, na graduação, diferente da pós-graduação, eles se dão de um a cinco. Então, a nota máxima cinco tem quatro cursos de graduação, sendo que tanto a licenciatura quanto o bacharelado em artes visuais são nota quatro, que é onde se encontram a maioria dos cursos da URGS, 71%, vamos arredondar por 72%, né, então, aqui a gente tem a bolacha dos conceitos de curso, como são distribuídos na URGS, não existe curso sem avaliação, isso são avaliações referentes às avaliações externas com visitas, né, e eu já vou falar de um outro tipo de avaliação. Então, aqui eu vou passar rápido esses mega rankings, né, dos índices de curso, da importância, porque vocês têm que ter, claro, aqui, tá, então, aqui, os rankings internacionais de avaliação, todos mostrando a URGS muito bem colocada, ou então, entre as primeiras, né, mil universidades do mundo, né, aqui o último lugar é o octocentésimo, né, pela Times Higher Education, então, vocês vão ver que a posição da URGS mundialmente, daí tanto a importância das relações internacionais, é muito grande, então, o que que eu quero dizer com isso, né, vocês têm que honrar essa vaga pública gratuita que vocês estão ocupando, porque isso é, tem um custo para a nação, e isso é, né, manter essa chama, que eu tô falando aqui no início da aula, acesa. E aí, aqui, então, nós temos um dos setores que a Procade administra, também é um sistema integrado de bibliotecas, sendo que nós temos uma biblioteca central com livros raros, uma edição da Divina Comédia, que daí tem que pedir, fazer uma solicitação, protocolo, para poder folhear com uvas, né, então, assim, é fantástico o nosso acervo, né, temos problemas, sim, de conservação de acervos, em função da infraestrutura e do pouco repasse de verbas para as universidades, de um sucateamento todo em relação à universidade pública, que é um problema político, né, nós temos os docentes, como eu, que são vinculados a departamentos, eu já trabalhei no departamento de ensino currículo, fiz um outro concurso para o departamento de artes visuais, para mudar as disciplinas, já vou contar um pouco essa história, e aí, tá, nós temos também o SEI, que é o sistema eletrônico de informações, que hoje, por exemplo, as bancas de TCC estão sendo colocadas em função delas estarem acontecendo online dentro de um processo no SEI, né, então, todos os docentes, tudo, tudo está digitalizado ao máximo, inclusive, agora, né, material de estudo das disciplinas em função do ensino remoto emergencial pela pandemia. Aqui, ó, no cantinho, vocês estão vendo o logo da URGS, onde a chamatrina está desenhada em três, né, flâmulas. Então, para diferenciar do brasão, o brasão, ele é usado em documentos oficiais, ele tem um caráter mais protocolar, e o logo, né, ele é usado em todo o material que a gente produz, PowerPoint, né, material de divulgação, especialmente. Então, aqui, é o esquema, o organograma da Secretaria de Avaliação Institucional, como que funciona, né, as coordenações, tem o secretário, departamento de regulação, departamento de avaliação, então, e o que eu vou chamar atenção de vocês, né, coordenação do Nau, na unidade, na universidade, a relação do conselho da unidade, chefes e os coordenadores das comissões acadêmicas, das comissões de graduação, e existe um outro tipo de avaliação institucional, que não é feita por visita, que são feitas pelo Exame Nacional de Desempenho do Estudante, e é pelo desempenho do estudante que a nota do curso é dada. Esse é o caso das licenciaturas em artes visuais, que existem mais de 100 no país. Então, é pelo número de cursos, número de cursos pelo território nacional, que as visitas são feitas. Se os cursos, como a História da Arte, só tem três ou quatro no Brasil inteiro, recebe visita. Bacharelado em Artes Visuais ou Artes Plásticas, como era chamado antigamente, recebe visita. Mas licenciatura em Educação Artística, como era chamado antigamente, ou Artes Visuais, tem mais de 100. Então, vocês vão fazer o Enad. O último exame de desempenho do estudante foi aplicado no final de 2000, seria 2017, eu era coordenadora, então, é um trabalho para o coordenador e, provavelmente, alguns de vocês que vão estar já nas etapas finais do curso farão esse Enad. O nosso conceito do Enad atual é conceito quatro, ou seja, a média dos estudantes, sendo cinco, a nota máxima, ficou entre 13,94 e 4,295. E aí, então, nós vamos entrar agora mais especificamente no Instituto de Artes, esse logo aqui foi feito num concurso, não sei exatamente qual foi o estudante, é um concurso entre estudantes, que ele é uma, ele tem a ver com a música, com o movimento, com o corpo, ele simula uma figura e é também uma pincelada. Então, esse é o nosso logo e aqui o nosso logotipo Urgis, que o oficial é azul com vermelho, mas a gente vai ter cores de acordo com a divulgação, com a arte, com o vetor, se trabalha bastante com essa questão gráfica também. Então, esse aqui, vocês vão ter esse logo lá na frente do Salão de Atos, onde o pessoal tira as fotos das formaturas que agora não estão ocorrendo presencial. Colação de grau. Então, aqui o nosso esquema que o nosso atual diretor, o professor Raimundo Martins apresentou, ele era vice-diretor no momento daquela avaliação para os membros, professores especialistas da área das artes visuais, que vieram avaliar o Instituto de Artes e o curso de bacharelado em Artes Visuais em 2018, abril de 2018. Então, nós vamos ter as comissões de graduação de artes cênicas, de artes visuais, de música e de história da arte. Os quatro congrades, sendo que as artes cênicas têm bacharelado e licenciatura, tem, e ainda cursos específicos de atuação, direção, dramaturgia, direção, atuação, eu acho que é, e está faltando um, dramaturgia. Nós temos o bacharelado e a licenciatura, nas artes visuais, a música tem uma série de ênfase em composição, em instrumentos específicos, e licenciatura e a história da arte, só tem o bacharelado em história da arte. As comissões de pesquisa, a comissão de extensão, os três departamentos, o núcleo de avaliação da unidade, um programa de pós-graduação ligado a uma das três manifestações artísticas, que é as artes cênicas, as artes visuais e a música, então são três programas de pós-graduação, sendo que o PPG MUSE é nota 7, que é a nota máxima que pouquíssimos programas tem no Brasil, na URGS nós temos programas nota 7, eu faço parte de um programa nota 6 e isso implica na distribuição de bolsas e recursos, porque eu não sou do PPG Hávio, poderia ser, mas sou por toda uma questão de uma rede de pesquisa chamada Rede Escrileituras, eu trabalho com poéticas dentro do programa de educação. E os espaços culturais que são muito importantes, além da biblioteca setorial da Bibarte, da Biblioteca do Instituto de Artes, que é o arquivo histórico do Instituto de Artes, o auditório Taço Correia, onde acontecem todos os recitais, a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, que também tem um acervo bem importante, a sala Corpo Santo e a sala Auxílio Azevedo, que são os espetáculos do Dade. E aqui eu trago uma foto histórica, e esse aqui é um cartão postal que foi vinculado, uma época tinha na lojinha da URGS, que fica no prédio anexo, a reitoria, onde vocês vão ter algumas aulas, no curso de licenciatura tem uma sala referência, que é utilizada para as disciplinas práticas, práticas pedagógicas da licenciatura em artes visuais, que é 316, ali tem a lojinha da URGS, uma época vendiam esses postais dos prédios históricos, porque havia uma grande campanha para a restauração desses prédios históricos. Então, aqui, essa foto provavelmente é de uma janela da Santa Casa, lá atrás, está a redenção, e aquele prédio lá no fundão, estão enxergando o mouse, é o Colégio Militar. Esse prédio aqui, que é o Instituto Montauri, é o museu, onde hoje é o Museu da URGS, aqui, o Instituto de Química Industrial, mas aqui é o Paro Bé, então, aqui é o museu, acho que está para cá, é isso aqui. Isto aqui é o Paro Bé, então, aqui, a facete estaria aqui, o Instituto de Artes para trás, aqui, a Engenharia Antiga, que hoje é um prédio multiuso, isso aqui hoje é o Relinter, aqui está, esse Instituto Cusirá Araújo, é o Observatório Astronômico, e aqui tem um prédio da Engenharia, que está Apó, e o Instituto de Química Industrial, que está aqui, a facete fica na frente, a facete foi construída para esse prédio não ser destruído, hoje, é o Centro Cultural da URGS, e aqui está a Faculdade de Direito, aqui está a Praça Argentina, o Iá está para cá, e o Iá não fazia parte da URGS até os anos 50, então aqui está, hoje esse prédio aqui é o Relinter, já foi a administração central, então para vocês entenderem, a importância da preservação desses prédios históricos, esse aqui é a engenharia ali que está na frente, aqui estaria a arquitetura, aqui estaria a facete, a facete foi construída a toque de caixa para não ser destruído o Instituto de Química Industrial, porque se vocês chegarem lá nas janelas da facete, vocês vão ver o túnel, e o túnel ia passar direto ali para fazer a perimetral, então curiosidades, e curiosidades em relação ao nosso prédio do Instituto de Artes, que foi construído com hipoteca das casas dos professores, porque ele era, quando ele ainda era Instituto de Belas Artes, a partir deste projeto, e aqui é o importante, todas essas imagens agora que eu vou mostrar são do blog do professor Círio Simon, que já foi diretor do Instituto de Artes, professor que fez uma tese sobre a história do Instituto de Artes, hoje aposentado, uma pessoa muito querida, icônica, dentro da história do Instituto de Artes, eu sugiro que vocês explorem esse blog aqui. Então, no blog dele, nós vamos poder ver o que era para ser. Essa igreja aqui também já foi destruída, então essa ideia, nós iríamos até a esquina, a Praça Dom Feliciano seria o nosso pátio. Então, essa era a idealização de um Instituto de Artes, é uma perspectiva feita pelo professor, arquiteto, Fernando Corona, em julho de 1947, como seria o prédio na sua idealização, ele é o avô da professora Marilice Corona, que alguns já estão tendo aula lá na pintura. E aqui, então, o projeto original, o espaço que ocuparia, e aí nós sabemos o espaço que ocupa, a igreja existe, e aqui a Praça Otávio Rocha, se vocês estudarem um pouco a Constituição de Porto Alegre, vão ver que a Praça Otávio Rocha faz parte de um projeto de urbanização muito significativo nos anos 1930. E aqui está ela, o café, a gente usou bastante esse café num período de tempo que ele ficou aberto, depois foi fechado de novo, aqui a igreja original, e aqui o casarão, que seria a escola original de Belas Artes. Então, aqui a Praça em 1930, com as obras começando, vocês vão conhecer essa praça, os que vêm de ônibus vão passar por essa rua, enfim, então, isso era a paisagem original. Mas era, Belas Artes, um pouco do que eu falei na minha aula com vocês, síncrona, no grupo de introdução, era essa questão do nome, e a minha avó, ainda, quando eu fui aluna, eu entrei em 88, no Instituto de Artes, a gente escolhia a ênfase, depois, no meio do curso, eu me formei em desenho, depois que eu já comecei a dar aula, porque eu tinha feito magistério, que eu fui fazer licenciatura, já estava em sala de aula, tinha que pagar aluguel, enfim, uma série de coisas, tinha que comer. e aí, a minha avó dizia, vai lá no Belas Artes, eu ouvi isso, estuda lá no Belas Artes, que já era um curso de artes plásticas, ou seja, mas ao mesmo tempo, a gente vai ter uma disciplina lá, escolástica, e aí, vocês vão ter oportunidade, tem uma disciplina importante, que é a história do ensino das artes visuais, ou a história do ensino da arte, agora, que eu vou depois listar ali, quando eu mostrar o currículo, que é o desenho, que está, a geometria, que está ligada ao desenho, que é uma disciplina, que está lá no projeto iluminista. E aí, tem essa diferença entre artes aplicadas, artesanato, Belas Artes, vocês vão ouvir também, quem está na licenciatura, Educação Artística, ou então, ainda vão aparecer em alguns currículos, lá na pedagogia, tinha a expressão plástica, ou ainda, esse termo, arte e educação, que vem do art education, especialmente, de algumas discussões norte-americanas, estadunidenses, que vão falar art education. Então, uma tradução, que a professora Lucimar Belo, hoje, também aposentada da UFMG, ela sempre questionou, ela foi orientando, a Ana May Barbosa, guardem este nome, vocês vão estudar muito, é a primeira pesquisadora na área do ensino de arte, no Brasil, nos anos 70, fez uma tribo de orientandos, uma tradição de todos os pesquisadores, muitos pesquisadores na área, terem passado pela tutela dela, e a Lucimar é uma, e a Lucimar dizia, mas não existe matemática e educação, geografia, education, existe educação artística, mas aí tem toda uma questão política, isso aqui é um semestre de estudo da história do ensino da arte, para entender o quanto esses nomes têm a ver com o que o Fernando Hernandes, que é uma outra referência importante, que é um catalão, que vai falar da cultura visual, e é um professor de artes que vai estudar o desenvolvimento das matérias do currículo, quanto ele vai dizer que isso tem a ver com racionalidades. Outra pesquisadora importante, a Miriam Celeste Martins, ela também vai mostrar que a mudança dos nomes tem a ver com mudanças no discurso, com mudanças de paradigmas, com mudanças nos conceitos de arte. Isso é muito importante vocês, ao longo do curso de licenciatura, compreenderem. Então, eu brinco, que são definições de um campo em eterna mutação. Todos os nomes que nós pudemos dar, para a arte, e no caso, as artes visuais. No nosso caso, então, é as artes, eu gosto de dizer, artes, plásticas, gráficas, pictóricas e visuais, porque aí eu não deixei nada de fora. E essa transmutação dos nomes mostra oscilações discursivas nos próprios conceitos. Música nunca mudou de nome. Artes cênicas já tem problemas, né? A arte dramática, a dança, as performances, e aí as performances estão dentro das artes visuais. E a performance pode ser plástica. Então, nós temos problemas epistemológicos, ou seja, de pensamento para discutir e resolver ao longo de uma licenciatura cinco anos de curso, de toda a licenciatura. as artes plásticas, como está aqui, elas têm a ver com a plasticidade, com a mão, com o gesto. É uma nomenclatura que vai surgir com o modernismo, com a ideia de que o conhecimento também é corpóreo, e isso está marcado pelo John Dewey, Sir John Dewey, que é um inglês, que vai trazer algumas premissas, é um crítico de arte, algumas premissas em relação a isso, e isso era uma nomenclatura presente na escola Bauhaus, que é uma referência importante em termos de currículo, está presente nas epistemologias formalistas, nas teorias da forma, e ainda tem gente que diz que artes visuais não contemplam, e que o certo seria manter artes plásticas. E aí, nós vamos ter as artes visuais, que é uma mudança discursiva, que vem da literatura, e a literatura começa a usar o termo artes visuais nos anos 1950 em função do que os pesquisadores, especialmente o Roland Barthes, vão chamar civilização da imagem, tem uma coletânea francesa, então os pesquisadores da imagem, e aí já existe essa concepção, que hoje é muito comum, especialmente nos estudos, estudos culturais, da educação, e após a antropologia da imagem, que é os estudos de cultura visual. Então, isso está ligado a, e aqui eu ponho aqui no cantinho a fonte do Duchamp, para vocês pensarem que isso tem efeitos em relação a anti-arte, a arte enquanto um conceito, enquanto aquilo que faz pensar. Então, essa relação do olho com o pensamento, que não quer dizer, né? Então, aí tem problema, então, cego não pode, deficiente visual, não pode estudar artes visuais, claro que pode, né? E aí tem uma limitação nessa nomenclatura, por isso eu gosto de dizer artes gráficas, plásticas, pictóricas e visuais, performáticas também. Então, aqui é um esquema da McGill, da Universidade Macrow Hill, né? Desculpa, não é da McGill, é da Macrow Hill, que define, nos anos 1970, quatro modalidades de arte, quatro disciplinas, e aí o teatro, as artes cênicas se dividem entre teatro e dança. Na nossa universidade, o curso de dança está na Escola Superior de Educação Física. Assim como o curso de design está na Escola de Engenharia e junto da arquitetura, não ficou exatamente na arquitetura, então tem essas derivas que são situações políticas de apresentação de um curso, de um novo curso, assim como tem desejos, agora recentemente se aposentou a professora Evelícia Anissé, que ela queria muito criar um curso de moda em relação com o design e as artes visuais dentro da URGS, mas a gente não tem nem algumas salas para algumas disciplinas das artes visuais, então queria ainda abrir mais um curso, diferente de História da Arte, que é um curso eminentemente teórico e uma sala teórica é muito fácil, um curso de moda exige laboratórios. Então aqui ficou, e aí a gente poderia pensar, tá, mas isso aqui não é uma lei, é um esquema, as artes seguindo um caminho, que é dividido em quatro disciplinas, né, no MEC a gente chama as quatro modalidades do componente curricular arte, né, não sei hoje o MEC, quando eu coordenei uma avaliação no MEC eram essas quatro modalidades, todo o material de arte do componente curricular arte tinha que contemplar as quatro modalidades. E aí aqui, né, comunicação, criatividade, de escolhas, né, escolhas críticas e a questão civilizatória da arte. Nesse esquema da McGraw-Hill, 1977. E aí eu pergunto, falei isso pra vocês, né, no dia que a gente teve encontro síncrono, quais são as matérias da arte? Eu pergunto isso pra gente pensar, porque quando eu era professora de escola, né, eu já tinha terminado o bacharelado, eu dava aula pra, na época era série, sexta série, um dia veio um aluno e me disse assim, Sorá, a tua matéria não tem matéria. Como assim? Ah, é boa a tua aula porque a tua matéria não tem matéria. Como assim não tem matéria? É matéria no quadro. Isso que às vezes eu usava o quadro, fazia, né, algumas coisas. E aí o que que é a matéria das artes visuais, aí o olho, né, a pintura, o buril do escultor, a modelagem, a própria geometria, que tá desde a idade média, né, nos currículos escolásticos, aí as novas tecnologias visuais aqui, tá, isso aqui é do tempo que eu era professora, então, vejam o computador, tá, a gravura, né, o recorte colagem, que é uma modalidade da arte muito pouco academicizada, nós não temos uma disciplina específica de bricolagem, que, né, é um dos assuntos que me interessa muito em termos de pesquisa, enfim, né, as monotipias, os carimbos, meu Deus, isso é muita matéria, era uma aula de modelagem com argila. Mas o que que tu tem na mão? Ah, é uma argila. Sim, mas isso não é uma matéria? Né, então isso, se eu sou pesquisadora hoje, foi por causa desse, né, que me perguntou, conheço ele até hoje, que me perguntou, que me provocou isso, né, isso tá, eu escrevi num artigo, movimentos e matérias da iniciação à docência, né, isso tá numa nota lá desse artigo. E aí, então, o conceito de matérias se abre muito mais se eu pensar, né, os parangolés do Helio Oticica, as cosmococas, as ambiências do Helio Oticica, pensem que quando eu era aluna, eu só ouvia falar do Helio Oticica, não tinha livros ainda na biblioteca que mostrassem um parangolé, era uma coisa que eu ficava, imaginando, né, era muito difícil eu conseguir imagem no final dos anos 80, os professores que tinham livros, faziam slides, e se tu perdia uma aula, ou chegava atrasada numa aula, já tinha passado slide, tu não ia ver de novo. Então, os objetos relacionais, aqui a cesárea da Ligia Clark, aqui uma escultura da Lia Menabarreto, que é boneca, e é uma escultura de tecidos, de reaproveitamento, eu poderia botar aqui muitos artistas contemporâneos, e aqui duas oficinas, né, isso aqui, o Daniel Escobar, que hoje é um artista bem reconhecido nacionalmente, que sai internacionalmente, isso aqui é um trabalho que ele fez com os cabelos e as alunas, era um trabalho de alunos dentro do estágio da licenciatura, o Daniel é licenciado. E aqui, essas comidas, foi uma semana de arte no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre, que a gente trabalhou com cheiros, isso aqui era uma oficina de cheiros minhas aqui no canto, com todos os aromas, e aqui, uma oficina de degustação, envolvendo arte degustável, que existem muitos artistas que fazem, o próprio Elcio Rossini, a Né Camena Barreto, foram alunos do IA e fizeram essas propostas degustáveis. Então, isso também é matéria da arte. E aí? E aqui, na mesma oficina, então, um velho instrumento que a gente usava bastante para reproduzir imagens dos anos 90, que é o reto projetor e as múltiplas experiências de projeção de imagens que a gente pode fazer, isso aqui é uma oficina da professora Sandra Richter, que é uma referência que vocês vão conhecer, ela tem um livro chamado Criança e Pintura, e da Marli Meira, que também é uma arte educadora, na época em que se chamavam arte educadoras, duas professoras que atuaram na educação não formal, no ensino não formal, em escolinhas de arte, e se tornaram pesquisadoras com referências importantes no Rio Grande do Sul. E aí, entra a questão, tudo que é matéria, o que está no quadro, aqui ainda é um quadro negro, é o tema, atividade, o tema, leitura, e aí a aula de artes, aquele espacinho da aula de artes, é um registro meu de supervisão de estágio, eu sou uma grande defensora do quadro de giz, porque os quadros brancos, vocês vão ter que comprar muito, gastar muito dinheiro com a tal das canetas, eles se estragam, não são anti-ecológicos, então a gente tem que repensar essa história do quadro branco, que é uma atrocidade, eu sei que tem professor que tem problema com alergia a giz, mas isso se resolve com luva e máscara, agora não tem nenhuma coisa nem outra. Então isso é para a gente questionar o que que vem a ser afinal a matéria, porque vocês vão ter ainda muitas matérias para pensar as artes visuais e como relacionar a matéria arte, a matéria visual, a matéria poética, das práticas, das disciplinas práticas e as matérias educativas. Fica a pensar. E isso tudo define esse bicho aqui que é o currículo. Todo mundo passa por um. Então agora, vocês estão nesse momento do currículo. Primeiro semestre, fundamentos da arte, percepção, ateliê de percepção e criação 1, que é pintura, quatro créditos, ateliê de criação tridimensional 1, que é a cerâmica. Isso aqui, os nomes, antigamente, era introdução à pintura, introdução à cerâmica. Mas isso tem toda uma mudança epistemológica no currículo que não aconteceu na prática. Então, por exemplo, fundamentos da linguagem visual 1 é no ateliê de desenho. E aqui, a nossa disciplina ficou cortada, mas é a introdução ao ensino das artes visuais. Essa disciplina aqui, que eu já ministrei, e quando a gente fez uma adaptação do currículo da licenciatura às novas diretrizes, aos cursos de formação de professores, essa disciplina que se colocou como realmente uma entrada no curso de licenciatura. Senão, vocês entrariam no curso fazendo ateliês e uma disciplina teórica que trabalha com conceito teórico de arte e não fazendo essa relação com a formação docente. No segundo, na etapa 2, que é o segundo semestre, vocês vão ter sistemas de reprodução 2, que é a fotografia, continuam com um ateliê de desenho, que é o Fundamentos da Linguagem Visual 2, Criação Tridimensional 2, que daí dá cerâmica à praça para a escultura, ateliê de percepção e criação 2 é gravura, é uma introdução à gravura, e aí, em vez de Fundamentos da Arte, vocês vão ter as Ciências da Arte, que vai seguir com essas questões e que já tenta criar um pouco a cronologia dos movimentos e da história da arte. Então, vai ter uma grande discussão aí em relação às disciplinas teóricas para dar mais embasamento na cronologia da história da arte, que embora ela seja super discutida, aqui no meu canal tem uma aula que discute a cronologia, uma disciplina da história da arte, ela também faz falta, a gente começa a perceber que os alunos estão terminando os cursos de artes visuais sem saber o que vem antes e o que vem depois em termos de produção artística histórica. Ou, então, o que é europeu e o que não é, que é um outro problema que nós vamos ter ao longo do curso. E vocês vão ter um laboratório de arte-ensino aqui, que é uma disciplina ministrada pela professora, atualmente, pela professora Paula Mastrobert, que já deve ter vindo conversar com vocês, que ele trabalha com a questão das tecnologias voltadas para o ensino de artes e é a primeira disciplina prática, que envolve uma prática pensando como fazer isso dentro de sala de aula. Aqui, então, vocês vão ter uma grade curricular, tal como está no site, das etapa 1 e etapa 2, que são as disciplinas obrigatórias e que, se vocês não fizerem agora, depois elas vão trancando a matrícula. Por quê? Nós vamos ter uma grande etapa que se chama etapa 3, então, esse aqui, fazer o primeiro ano da faculdade, isso aqui vale para o bacharelado também. Totalmente certinho, garante que vocês não vão se perder no curso posteriormente. E aí, porque vocês vão chegar na etapa 3, e a etapa 3, as disciplinas são obrigatórias, mas vocês vão escolher dentro de quatro blocos, um teórico, um prático, mais as disciplinas pedagógicas e mais as práticas de ensino, vocês vão escolher disciplinas alternativas obrigatórias. 16 créditos vocês vão ter que cursar em teóricas, mais quatro do Fundamentos da Pesquisa, são 20 créditos, as práticas é 40 créditos, a Pag aqui é 40, as pedagógicas específicas que envolvem disciplinas tanto da Faced, quanto do Instituto de Artes, mas que tem caráter pedagógico, são 40 créditos, e as práticas de ensino disciplinas, práticas pedagógicas, também, são no mínimo 20 créditos, mais duas disciplinas obrigatórias que estão nessa etapa que dura três anos, três anos, que é a Libras, que é obrigatória para todos professores em formação, ou seja, para todas as licenciaturas e fundamentos da pesquisa em arte, que era uma disciplina que foi compreendida como pré-TCC, como elaborar o seu TCC, como pensar a pesquisa em arte. Então, vocês têm grupos de alternativas para escolher. Nos 20 créditos de práticas como componentes curriculares, vocês vão ter Educação em Artes Visuais para Infância, Laboratório de Construção de Material Didático, Laboratório de Informática e Ensino das Artes Visuais, e uma que é uma obrigatória, que ela tem um pré-requisito, ela não é exatamente obrigatória, mas ela é um pré-requisito para os estágios finais do curso de licenciatura, que é o Laboratório de Projetos de Ensino em Artes Visuais. Ela não é obrigatória, mas vocês já vão ter que estar mais próximo do estágio e ela tem um caráter obrigatório porque ela é pré-requisito, ela tem pré-requisito, já tem um número X de créditos e ela é pré-requisito dos estágios. Então, se vocês não fazem, não podem cursar os estágios. E aí, as disciplinas de dimensão pedagógica, 40 créditos, é bastante disciplina. Então, aqui nós temos disciplinas, inclusive, novas. A Arte, Saúde e Educação foi uma disciplina proposta na reforma do currículo, ela chegou a ser oferecida só para licenciatura em Artes Visuais lá na Faculdade de Educação, porque a gente não tinha corpo docente no DAVE para poder oferecer essa disciplina. A disciplina de Educação Contemporânea, a disciplina Docência e Pesquisa, Aula, Método e Educador, que é uma disciplina proposta pela minha linha de pesquisa. E aí, todas essas histórias da educação, intervenção pedagógica, necessidades educativas, organização da escola básica, políticas na educação básica, políticas governamentais, educação de jovens e adultos, ensino e identidade docente. E aí, como é que vocês sabem? As que tem o final 3 são do Departamento de Estudos Especializados, o início 3, a LISER 3, são do DE, são disciplinas especializadas. As que são 10, como as histórias da educação, as psicologias da educação, elas são do Departamento de Estudos Básicos em Educação. E as que são 2, são do Departamento de Ensino e Currículo. Currículo. Então, a teoria do currículo, que eu sugiro, que eu acho uma disciplina super importante para quem quer entender o que é currículo. Tempos e Espaços Escolares, e aí Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, tudo é do Departamento de Estudos Básicos em Educação, o DEBAS. E essas coloridas aqui são as disciplinas do Instituto de Artes de Caráter Pedagógico. Então, a gente tem tópicos especiais de Ensino da Arte, História da Arte e Educação no Brasil. Essa aqui, que talvez tenha que virar obrigatória, ela já é obrigatória alternativa, que eu ministro, que é Culturas Ameríndias e Afro-Brasileiras, no ensino. E aí, as disciplinas do DEMUS, que era ministrada, essa aqui, o Encontro de Saberes, também trabalha com educação para as relações étnico-raciais, entre, é um encontro que traz as lideranças indígenas, que traz, né, griôs, que é muito interessante, ela é uma disciplina bem procurada, tem professores das artes visuais, e aí, essas duas disciplinas cordeirosas foram criadas para a professora Dorcas Weber, que agora está no DEC, no Departamento de Ensino e Currículo, trabalhando com os estágios. Então, não sei se elas vão ser oferecidas, né, que era uma disciplina de ir a museus, espaços culturais, e ainda práticas pedagógicas no Ensino de Arte, e aí, fazendo uma relação com a música, com as artes visuais, com as artes escénicas. E aí, vocês têm, vim 40 créditos, né, de ateliês para cumprir, ou seja, os ateliês têm oito créditos, são cinco ateliês durante o curso de licenciatura, diferente do pessoal do bacharelado, que tem que ter 80 créditos e fazer dez ateliês. A matrícula da licenciatura e do bacharelado agora não está no mesmo ordenamento, então, se garante a vaga, né, para os alunos, alguns ateliês mais avançados vão ser garantidos para os alunos do bacharelado, e vocês vão ter ateliês diversos para escolher, né, nem todos são oferecidos todos os semestres, e aqui não tem o laboratório, ainda não entrou uma disciplina que eu criei, que faz parte, que vai trabalhar com a performance e com a questão da body art, que é o laboratório do corpo no ensino de artes visuais. Era para estar sendo oferecida agora, mas em função do ERI e também de precisar de um espaço físico, ela ainda não foi oferecida, mas ela será. Provavelmente em 2021. E aí, então, as disciplinas teóricas. que vocês podem escolher, sendo que algumas, né, filosofia da cultura, filosofia da arte, elas são oferecidas pelo departamento de filosofia, né, algumas disciplinas que não estão nessa grade, mas que são lá da comunicação, ou do design, ou da arquitetura, história da arquitetura, elas podem aparecer na oferta de matrícula, elas vão entrar como eletivas. As disciplinas do curso de história da arte que serão oferecidas, elas entrarão nos créditos eletivos. Então, além de tudo isso, ainda tem que cumprir alguns créditos eletivos. Então, aqui vocês terão 16 créditos entre todas essas disciplinas para escolher. Muitas vezes, né, elas são escolhidas em função da carga horária, do encaixe na carga horária. E aí, vocês vão ter, na etapa 3 ainda, o estágio 1, que é a introdução à docência em artes visuais, tá, que são 4 créditos, que é um pré, uma, né, vocês vão fazer aulas experimentais, ainda não vão ir para as escolas. E aí, o estágio 2, que é a docência em artes visuais no ensino fundamental, já se inscrevendo, esse estágio 2 pode ser cursado na etapa 3, e aí, a etapa 4, a etapa 5 é o projeto educativo, que é a elaboração, o TCC, que vai para a pré-banca e um seminário, isso aqui talvez mude, tá, que isso aqui era coletivo, seminário de projeto, onde todos os alunos trocavam e apresentavam os seus projetos, mas em função de várias discussões no departamento, essa disciplina está sendo ministrada pelos orientadores, então é muito chato, tem dois alunos, um fala com o outro ou não fala, porque daí o horário é móvel, não tem um horário exatamente fixo, então a média de orientandos por professor, se isso fosse bem equilibrado, seriam quatro por semestre, por ano, mas isso não tem ocorrido, então vocês vão ver que tem professores que orientam, outros que estão orientando muita gente, eu já tive semestre com 19 orientandos, então o projeto educativo dois, seminário de projeto dois, para seguir aí o seminário de projeto dois já é a apresentação do TCC, o projeto educativo dois é o TCC final, ele pode ser cursado com o estágio dois, com o estágio três, ou o estágio três pode ser cursado com o projeto um, se o aluno conseguir fazer o estágio dois na etapa três, o que é recomendado para ter o último semestre dedicado somente ao TCC e ao projeto. E aí vocês nos estágios vão conhecer as brisoletas, essas escolas que foram construídas nos anos 60, vão conhecer escolas de todos os tipos, vão para as salas de aula, essa aqui é no colégio de aplicação, então é uma sala de aula diferenciada, essa aqui é a escola Rio de Janeiro, onde a gente teve um campo super importante, tem uma sala de artes, é na Cidade Baixa, a gente trabalhou em parceria, teve um projeto que nós não temos mais, quer dizer, temos, mas não nessa escola, que é o projeto institucional de bolsas de iniciação à docência, que é uma política pública que valoriza a formação dos professores e a relação universidade-escola, então aqui é uma outra estágio em brisoleta, essa aqui é a escola Eu Pidio, lá no Cristal, que é uma professora foi, é uma ex-estagiária nossa, e aí aqui uma sala que vocês podem encontrar, as salas, isso aqui é a sala de artes, arrume, eu estou dando um choque de realidade assim no primeiro semestre, porque tudo isso é possível, e isso é o fim do curso, tá gente? Só assim para introduzir. Então aqui, a estrutura atual do nosso currículo, vocês vão ver que esse bloco rosa é o que acrescenta na licenciatura, porque o bacharelado é quatro anos, ele também tem uma obrigatória de fundamentos da pesquisa em arte, 20 créditos teóricos e seis créditos teóricos nas duas primeiras etapas e as disciplinas iniciais práticas, mais essa disciplina de introdução que vocês teriam e as EADs são iguais, quatro créditos. os ateliês, então é 80 para 40, os seminários finais, os projetos de graduação ou projetos educativos e vocês ainda têm o estágio docente nas etapas finais. E aí, somando as práticas pedagógicas e as disciplinas, os 40 créditos das didáticas, vocês têm 64 créditos a cumprir, a mais, por isso um ano a mais, divide 64 por 2, 32 créditos a por semestre. Bom, para isso vocês vão ter que ter um plano para sobreviver dentro de um curso que terminará, que culminará numa prática dentro de uma escola e que habilita o licenciando a atuar no ensino fundamental e médio a fazer concursos e atuar na escola formal. Esse plano envolve um percurso que é esse currículo e envolve projetos que são projetos de vida, que são projetos educativos e que são projetos artísticos também, porque a gente não vai separar essa atuação e aí nós temos todo o referencial, a artografia dessa poética em sala de aula. Então, tem um artigo meu, quem quiser procurar por poéticas no ensino das artes visuais na revista do grupo de estudos de arte e educação que é o G-Arte da FACED, coordenado pela professora Annalice Pilar, que é uma das, a primeira doutora de pesquisadora na relação arte e educação. Então, o currículo, em latim, quer dizer percurso, então ele tem a ver com o curso. O currículo, criação, as teorias, a educação, enquanto uma disciplina, enquanto uma faculdade, uma unidade acadêmica, ela vai vir a partir das teorias do currículo e das discussões sobre programas curriculares e sobre projetos de ensino. E tudo isso são criações que estão ligadas a momentos específicos e que envolvem sistemas de pensamento que são contextualizados historicamente, especialmente o que a gente pensa como currículo hoje, nas décadas do século XX. A referência que vocês vão ter para muitos concursos e que vão estudar nas disciplinas didáticas, especialmente as da FACED, é um livro chamado Documentos de Identidade, que traz, organizado, escrito pelo professor Tomás Tadeu da Silva, foi meu professor e muito importante na minha vida, que era um cara que saiu da matemática, fez todo um percurso para os estudos culturais, depois rompeu com tudo e ele estudou muito teoria do currículo e escreve esse livro que é a cartilha do pensamento de currículo no Brasil e da história do currículo. E pensar currículo é uma tarefa pedagógica essencial. conceito de pedagógico tem a ver com a condução, conduzir as crianças. Então, não é exatamente a mesma coisa que educação, que tem a ver com uma postura e com toda uma questão civilizatória. vocês vão ter que se achar em muitas linhas de pensamento, de teorias, de ação, de disciplinas poéticas, de prática, de ateliê, disciplinas teóricas. Vocês podem seguir um caminho mais reto e seguindo uma cartilha e seguindo o currículo e não deixando nenhuma disciplina para trás ou então fazendo ângulos mais retos, mais subidas e descidas ou então navegar nesse caos que é produtivo, que é potencial, mas que é muito mais desafiante do que seguir a linha reta. E para isso vocês têm que criar um plano para esses cinco anos, um plano de vida, criar um chão para poder andar no caos. eu estou falando esquizoanaliticamente, geofilosoficamente, são referenciais que muito próximos a mim e para poder se projetar profissionalmente. Esse plano vai depois criar uma força, um vetor que a gente vai chamar o projétil que é o projeto final do curso. Então, o que vocês querem fazer lá no TCC é algo que vai se projetando a partir das disciplinas que vocês vão escolher cursar. Se vocês querem trabalhar com animação e com cinema, vão procurar disciplinas de desenho, de tecnologias que tragam isso para o fim do curso, que sejam utilizadas no fim do curso. Se querem fazer um percurso mais teórico, mais acadêmico, vão procurar disciplinas e ateliês com professores que dão um aspecto mais conceitual à prática de ateliê. Então, isso é bem importante. E esse projeto, tem a ver com a definição de temas, escolhas e assuntos, que é muito difícil de fazer no primeiro semestre, mas que envolve a pesquisa. Por isso, eu gosto, esse slide eu uso no Fundamentos da Pesquisa, porque todo projeto tem a poética, que é o projeto poético do bacharelado, ainda tem um projeto mais teórico e um projeto de ensino na licenciatura. Não quer dizer que esses projetos não se relacionem. E aí, então, nós vamos pensar que conceitos de pesquisa, de ensino e de arte nos perpassam desde o início do curso e como é que esses conceitos, essas concepções vão chegar lá no fim do curso. Então, começar pensando o seu conceito de arte, como vocês fazem lá no Fundamentos da Arte, é importante para depois, no fim do curso, dizer como isso mudou. isso, às vezes, já é a introdução de um TCC. E aí, vocês vão ter teorias, no caso da licenciatura, além da criação artística, que pode envolver um projeto interdisciplinar, transdisciplinar, poético e de ensino, vocês vão ter que estudar teorias curriculares, concepções pedagógicas e concepções educacionais e a prática escolar. Porque é um curso, daí vem o pessoal, ah, mas eu queria atuar, na arte-terapia, ou eu queria só trabalhar com crianças e oficinas. Ok, depois vocês vão fazer isso, mas é um curso voltado para a formação de professores para a escola básica. Então, essa criação artística, ela tem que ser pensada junto com a realidade da escola básica. Então, não adianta, depois, lá no fim do curso, eu não queria, eu nunca quis ir para a escola. Vai para a escola. Então, aqui, de novo, eu brinco com o conceito de matéria e pensar como a matéria fica dentro de um programa ou dos parâmetros curriculares que são muito diferentes de um projeto de curso, de um plano pedagógico de curso que vocês têm disponível na página da Congrade, os planos pedagógicos de curso, sempre em revisão, nunca pronto, sempre sendo relaborados para entender o que é ir para a sala de aula. nesse projeto de curso de vida que envolve uma licenciatura em artes visuais de cinco anos. E aí, eu trago essa pesquisa da Ana May, que ela usa esse norte-americano, esse estadunidense Robert Saunders, que eles perguntavam o que vocês fazem em sala de aula? O que é matéria? É argila? Então, realmente, a aula de hoje é argila, a aula de hoje é tinta. Não, a aula de hoje vai ser depois a técnica. E aí, por último, os professores de arte respondiam a partir de temas ou de sugestões. Vou trabalhar o desenho, a árvore, desenho já seria técnica. Então, isso aqui é para a gente pensar quantas possibilidades e o quanto uma aula de arte envolve mídia, materiais, técnicas e ainda temas. Porque os projetos podem ser temáticos, diversidade cultural, eu tive projetos maravilhosos com máscaras, com árvores, com água. Vamos pensar todas as representações de água na história da pintura, a água na Idade Média, a água no Barroco, a água impressionista, a água na arte contemporânea. Então, é um tema que rende muitas mídias, muitas técnicas, muitos artistas e aí vocês vão estudar as propostas triangulares, as propostas na elaboração de projetos, por isso o Laboratório de Projetos de Ensino em Artes Visuais se tornou uma disciplina básica para poder chegar em sala de aula. E aí fazer aquelas perguntas apodídicas, apodídico, que é o pé, a base de qualquer projeto, o que eu vou trabalhar, como, por quê? Isso a gente também vai, vocês vão trabalhar essas perguntas chaves nos projetos lá nos fundamentos da pesquisa. E aí a pergunta, a partir aqui, eu usei um fundo de pintura minha, o que faz sentido, o que se deseja estudar? Porque sem desejo a gente não vai a lugar nenhum, se não tem sentido, se isso não vai reverberar no meu corpo, no meu desejo, melhor não estudar, melhor fazer outro percurso, necessariamente, a academia não é obrigatória, estar numa universidade é maravilhoso, mas a gente pode ter percursos muito bons fora da vida acadêmica. Então, é importante saber que vai ter muito estudo e muita coisa para se fazer durante o curso e pensar, inclusive, arte, artes, são muitas artes, não é arte, então, pensar esses conceitos a partir desse início de curso e entender que a arte é um campo transdisciplinar que passa por muitas disciplinas do conhecimento, que ela vai atravessando conhecimentos da química, estou pensando na pintura, vai passando por outros campos de conhecimento, que ela tem um viés intercultural entre culturas diferentes e multicultural entre muitas culturas e também ela tem uma característica interdisciplinar porque ela vai dialogar entre duas disciplinas diferentes, como, por exemplo, a história da arte e a estética, que é uma parte mais filosófica do que vem a ser a arte, que é essa questão dos conceitos, as metodologias, as metodologias, como a gente está chamando no meu grupo de pesquisa, uma defesa da professora Sandra Corazza, que já se aposentou, mas poderia ter sido professora de teoria de currículo de vocês, que é a metodosofia, o saber do método, não o logos, não o conhecimento pronto de um método. E isso é multidisciplinaridade, é interdisciplinaridade, o multi de muitos e o inter de entre disciplinas. E o trans é porque vai atravessando muitas disciplinas e muitas culturas. E aí eu estou juntando uma série de textos para pensar as criações e o método em educação e em arte, pensando a pesquisa como obra de arte, a arte como uma forma de pensamento aberto e transdisciplinar. E aí, já estou terminando, tá, a bricolagem, a gente tem que considerar o caráter não institucional da aprendizagem artística e toda a história do ensino de arte em oficinas e em espaços não acadêmicos. Então, também é um saber não necessariamente desenvolvido no espaço escolar. Nós vamos ter muitos artistas que vão passar muito longe da escola e que está disseminado em práticas culturais diversas, como a gente vai poder ver nas culturas ameríndias e nas culturas africanas. Mas, por outro lado, especialmente as artes visuais, dentro daquela separação das quatro artes, é um campo de saber legitimado desde a geometria nas áreas liberais das escolas medievais como uma área curricular. Isso vem desde a antiguidade, desde a lei de Alexandria. Então, a geometria ainda é a nossa tataravó no currículo e aí vão aparecer as disciplinas de desenho e o desenho, a primeira academia em Florença é de desenho no século XVI. Então, isso é uma atenção e aí as distinções entre arte aplicada, artesanato e arte acadêmica, as belas artes. E a gente vai lidar com isso, porque vão aparecer grafiteiros, isso não é arte, quadrinho. Quando eu fiz faculdade, quadrinho não podia ser considerado arte, mangá, nada, isso aí era baixa cultura. E isso tem a ver com esse revezamento dessas duas instâncias de aprendizagem da arte, aquela não institucionalizada e a escolástica. E aí nós vamos ter, sim, um grande campo de atuação no ensino não formal, muita gente termina o bacharelado e acaba trabalhando no ensino não formal de artes, o que é bom ou às vezes é ruim, porque a pessoa não tem formação pedagógica e aí faz mão de gato, que é desenhar em cima do desenho do aluno, uma série de coisas que vocês vão aprender depois nas práticas, nas disciplinas práticas. E o ensino não formal, ele teve muita força no Brasil, especialmente, pelos movimentos artísticos e intelectuais modernistas, especialmente pela figura do Augusto Rodrigues, que era um dramaturgo e que criou num cantinho da Biblioteca Nacional a primeira escolinha de artes, que era a Escolinha de Artes do Brasil e a Escolinha era um apelido, mas isso tem uma história desde os anos 1948, desde o fim da Segunda Guerra e isso potencializou muito a questão da livre expressão, que também depois virou um laissez-faire, isso também gerou problemas epistemológicos, gerou grandes discussões e aí a arte-educação ela veio responder a esse laissez-faire, essa liberdade de expressão que era aula de artes e ela não fazia nada. Mas, de qualquer modo, a gente tem um resgate dessa história do ensino não formal e de um trabalho paralelo à escola, onde tu tem implicações com avaliação ou com outras coisas, que é muito importante ser considerado e que também é um campo de atuação, especialmente hoje, pelas ações educativas das instituições culturais. E aí nós vamos ter o que os estudos culturais e os estudos da cultura visual vão chamar de ensino informal, que é tudo que se aprende em termos de arte, de design e de visualidade em espaços aparentemente não educativos, que é na cultura visual. Então, são os ícones de consumo, os filmes, os jogos, a cultura geral e a cultura visual. E estudiosos como a Shirley Steinberg, que tem uma deriva dos estudos culturais, das teorias queers em educação, vão chamar pedagogias culturais, que a cultura está sendo pedagógica. Às vezes, com mais ênfase, no caso, isso aqui, ela pensou a internet estava incipiente. Então, hoje, a internet seria uma pedagogia cultural muito potente e aí, nessa esteira dos estudos de Michel Foucault, que é um francês, que vai pensar como se constitui o sujeito e ele vai pensar, bom, eu ser uma professora, mulher na minha idade, eu tenho um modo de subjetivação de ensinar vocês, porque eu fiz magistério, então, existe um modo de subjetivação, uma criação de subjetividade, um modo de ser sujeito, de se tornar alguém que é midiático. E isso está ligado a essa grande compreensão conceitual de um ensino formal. E aí, o ensino formal é aquele que nos forma, professores, profissionais, bachareis, enfim, qualquer tipo de ensino e está relacionado ao conceito de uma educação formal e a educação civilizatória, na Idade Média, o educar tem a ver com o domesticar, a origem latina dessa palavra, e aí, a civilização, isso envolve classificações, classes sociais, profissionais, uma seriação, então, esse ensino, eu estou enquadrando ele, botando ele no quadrado, vocês já vão entender porquê, ele gradua, então, é uma grade, tem grade de horário, tem graduações, envolve progressões e ele tem uma série de codificações, que é o que eu estou tentando fazer aqui, nessa aula, que vocês possam decodificar o que é um curso de licenciatura dentro de uma universidade pública super ampla, enorme, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se dedica ao ensino formal, embora, na extensão, a gente tenha, assim, projetos e espaços de ensino não formal, e talvez, se alguém assistir essa aula e não seja matriculado, nem em curso de extensão, nada, esteja dentro de uma possibilidade nova, dentro da universidade, que é estar aqui num canal público, quer dizer, não é público, mas, enfim, por enquanto está sendo de graça, que é meu, eu estou podendo fazer isso, que é abrir esse conhecimento informalmente. E aí, eu brinco muito, isso aqui eu usei na defesa da minha tese, que é, passa a, é o semente do que hoje a gente chama Gaia Educação, era Geoeducação na época, depois eu preferi Gaia Educação para brincar com a Gaia Ciência do Nietzsche e tal, que era essas tripas do absurdo que todo final de bimestre eu tinha, né, que dar uma nota para um trabalho de arte, para esses alunos que me perguntavam que a minha, se a minha matéria tinha matéria. Então, isso aqui é uma poética, é uma colagem super simples, né, mas é um grande questionamento do meu papel de professora de artes. E aí, aqui também, esse aqui é uma, uma copilação dessas classes, né, que muitos de vocês agora não estão sentando, estão numa cadeira em casa, mas que ela é um aparelho, é uma pesquisa que eu terminei em 2018, que é as aparelhagens disciplinares, aí eu tenho duas orientantes que trabalharam com cadeiras, né, nas suas poéticas no bacharelado, fazendo essa relação entre o espaço da escola e aí nós vamos ter artistas que vão problematizar a escola e teve uma exposição bem importante no Museu de Arte do Rio de Janeiro, no Mário, que trabalha, né, a questão dessa escola gaiola, eu estava no meio da pesquisa quando isso apareceu e pensar isso como um aparelho disciplinar e essa sala de aula e essas tripas, né, o disciplinamento que envolve tudo isso e do qual, uma vez que a gente assume que vai trabalhar na escola formal que talvez tenha grandes modificações e isso, né, está anunciado num artigo que eu escrevi, foi publicado agora no início, no meio da pandemia em julho, com uma colega lá da Federal da Bahia, a Verônica Domingues, que é o parar pandêmico na educação e vida, então essas inquietações estão ali e que talvez a escola nunca mais volte a ser a mesma e que esse aparelho disciplinar não tenha mais sentido, mas nós estamos aqui aparelhados por um monitor, por um outro recurso, né, que não deixa de ser um aparelho disciplinar. E aí, para pensar, né, essa relação dessa educação quadrada, muito quadrada, com todas essas múltiplas formas e elementos que a gente pode atribuir a um conceito ampliado de arte, né, e como que a gente vai se virar nesse revezamento, nesse zigue-zague, que eu já, que modifica um pouco essas duas instâncias do ensino não formal, das oficinas, né, de como a arte era na Idade Média, como que se aprendia a arte na Antiguidade, na Idade Média, e como que a gente chega hoje, né, numa vida acadêmica e numa formação, numa graduação, de licenciatura. Poderia falar um pouco, né, do liceu e do estigma da licenciatura, mas aí fica, né, convido a minha colega Aline Nunes da Rosa para a gente fazer essa discussão um dia, eu vou na aula de História do Ensino da Arte, né, que a Aline assumiu essa disciplina que eu gosto muito e a gente pode falar daí do, como que era o liceu, que era um curso secundário, que formava os professores de desenho, para daí, e a tensão entre os licenciados daquela época e os bachareis da academia que formava artistas. Mas isso são estigmas que terminaram, né, e há mais de 100 anos, 150 anos, tem que calcular, mas mais de 120 anos. E eu termino, então, né, lembrando, assim, que ser professor de artes é uma ação social macro, mas ao mesmo tempo é macroestruturada dentro da escola formal, especialmente quem é licenciado e vai se formar para atuar na escola, na escola formal, essa seriada, graduada, mas que a sala de aula está cheia de estratégias micropolíticas. Aqui vocês estão vendo o túnel, né, e a facede, isso aqui é o oitavo andar da facede, ele está, como a facede foi um escudo para que o túnel não passasse, para que o campus, nosso campo central, não fosse dividir, mais dividido do que pela sarmento leite, e aí, essa é uma intervenção que eu fiz em 2009, 2007, agora já não botei a data, com o grupo de pesquisa, num dia do professor, era 2009, não, 2010 a gente tirou, aqui a gente está colocando, era 2007, é 2008, 2007, e aí era o ama, que é um palíndromo, tu lê ama lá do túnel, tu lia, e de dentro da facede, tu lia, porque brinca, era o momento que a minha pesquisa discutia a palavra de ordem, né, e se discutia essa questão do amor, né, foi uma das questões que me humil a Verônica, essa autora do artigo que eu acabei de citar, que é a ideia de que o professor tem que amar, né, que tem que, a escolha do magistério é quase um sacerdócio, uma abnegação, tem que envolver um amor, e o amor se torna uma palavra de ordem, tem toda uma problematização ali na esquizoanálise, né, da palavra de ordem e da palavra de ordem em sala de aula, do imperativo, né, daquilo que é imperativo, ama, faz, pensa, estuda, e nessa estratégia micropolítica, isso tem que ser questionado, tá, e a gente vai seguir um fluxo de desejo, sim, fazer um plano, né, entender a importância da universidade, da vaga pública que vocês ocupam, né, do quanto isso implica uma série de forças políticas e o quanto vocês têm que honrar esse lugar. Então, essa é a minha aula, espero que tenha sido útil, tá, peço desculpa pela demora, mas eu realmente, assim, não imaginei que fosse tão difícil um semestre de ensino remoto emergencial, gravar aulas, e ainda seguir com os projetos, né, se vocês entraram aqui no canal, vão ver o Florilegion, que convidou um aluno do primeiro, calouro do Demus, que é o Andrias, Piper Zubaran, mais a minha filha que é caloura da pedagogia, mas que já compunha e não quer fazer música, mas é compositora sem querer, mais o meu bolsista de iniciação científica, o Eduardo, que veio da museologia e tá aprendendo a fazer animação, mais a Luísa Reginato, que foi minha bolsista, ainda tá terminando, tá no TCC do bacharelado, foi me orientando na licenciatura e hoje é mestranda na UDESC, lá em Florianópolis. São muitas produções que a gente se envolve e aí a última dica, se não desistirem, depois da aula, por favor, não desistam, tem muitas coisas legais e vocês irem procurando os professores que se afinam com os interesses que vocês planejam, que culminem no trabalho de conclusão de curso e nos projetos de ensino, lá no fim do curso. Bom curso a todos, preste atenção nos dois primeiros semestres, que são fundamentais para não ficarem com ordenamento baixo. Grande abraço. cadê? A gravação? A gravação? A gravação? A gravação? A gravação?